Casos de falta de segurança e violência estão se tornando cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Diante disso, hoje recebemos o nosso programa, o Dr. Bolivar dos Santos Xavier. Ele quer nos esclarecer questões ligadas ao CONSEG, né, doutor? Obrigada, primeiramente, pela sua participação. Bom, eu que agradeço esse espaço que a OAB está nos disponibilizando, ao CONSEG, é um programa de grande audiência, então nós queremos, ao contrário, agradecermos a utilização desse espaço. Doutor, como é que surgiu o CONSEG? Olha, o CONSEG, no estado de São Paulo, ele é fruto de uma legislação estadual, criada em 85, pelo antigo governador Franco Montoro, que instituiu os CONSEGs, que a sigla significa Conselhos Comunitários de Segurança. Os CONSEGs, eles estão vinculados diretamente à Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, para que os senhores possam ter a noção desta ligação entre os CONSEGs e a Secretaria, todas as nossas atas são enviadas diretamente à Secretaria de Segurança Pública, com todos os assuntos tratados em nossas reuniões. E o CONSEG, ele, na verdade, é uma entidade que congrega um grupo de pessoas que participaram de um escrutínio, de um processo para montar uma chapa, para dirigirem o CONSEG. Os CONSEGs são divididos aqui, especificamente na nossa região de Santos, por áreas de circunscrição que envolvem os distritos policiais. Então, para cada distrito policial, nós teríamos um CONSEG. Mas, infelizmente, não são todos que estão ativos hoje. Então, hoje nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto e o sétimo. O quarto, que pertenceria à área de circunscrição, ou melhor esclarecendo, à área de atuação desse distrito policial, que seria o quarto, está desativado. E como é que se chega a montar-se uma diretoria para presidir e dirigir um CONSEG? Forma-se uma chapa com pessoas que trabalham ou estudam ou residem nos bairros que compreendem a área de atuação do distrito policial. Como um exemplo aqui, eu sou o presidente do primeiro CONSEG, que congrega a área do primeiro distrito, que seria o centro, Vila Nova, Bairro Chinês, uma parte da faixa portuária, região dos morros, parte da região dos morros e área continental. Então, veja, o pessoal que acompanha a diretoria aqui do primeiro CONSEG são, eu sou advogado, tenho escritório aqui no centro, o vice-presidente também, um outro membro, diretor da CDL, Câmara de Direitos e Logistas, é comerciante estabelecido na cidade, temos um outro que também é estudante. Então, esse grupo de pessoas se formam e essas pessoas, não tendo qualquer restrição de natureza criminal, passam a fazer, a concorrer, montar uma chapa e concorrer para a diretoria do CONSEG. E sendo aprovado, por votação, o caso não haja outra chapa concorrente por aclamação, pelos membros natos, os membros natos são aqueles que não dependem de qualquer tipo de votação, que no caso é o comandante da Polícia Militar da área de atuação do CONSEG e o delegado de polícia titular do distrito que compreende. Aí eles são aclamados e são eleitos para uma diretoria por dois anos. Os CONSEGs, a parte da diretoria, não tem qualquer tipo de remuneração, o trabalho é estritamente um trabalho abnegado de pessoas que querem a melhoria de segurança nos lugares onde elas estão inseridas. Não há qualquer tipo de remuneração. Doutor, e quais questões que o CONSEG atua? Veja, a atuação do CONSEG, ele trabalha na segurança direta e indiretamente. Por que a gente faz esses dois prismas? Porque a questão de segurança direta é aquelas questões que envolvem os crimes já praticados, o que a gente pode atuar para que ele não mais ocorra, onde está ocorrendo a falha, onde está ocorrendo alguma medida que precisa ser tomada para inibir aquele tipo de crime. E as medidas secundárias, medidas indiretas, são aquelas medidas que originam que medidas do poder público, seja da polícia ou do poder público, para que não ocorram atos criminosos. Como exemplo, nós possamos ter um local com pouca iluminação. Esse local com pouca iluminação vai favorecer a atuação de miliantes. Então, o que a gente atua? Junto ao poder público municipal, que atualmente é o responsável pelo fornecimento de energia elétrica aqui na nossa cidade. Então, o que acontece? A gente atua para que ele faça essa reposição de lâmpadas, ilumine aquele local, evitando assim que as pessoas que lá passem possam ser vulneráveis a sofrerem qualquer tipo de atitude criminosa. Outro exemplo é um bem público, que não está sendo utilizado a contento, uma praça, que o poder público acaba deixando de fazer as benfeitorias nela, também se torna um local de fácil acesso, porque você sabe que um terreno de pouca utilização, ele começa a ser utilizado indevidamente. A utilização para o bem acaba sendo utilizada por pessoas que vão lá fazer consumo de drogas e tornam vulneráveis as pessoas que circulam pela toda aquela região. Então, são atitudes que a gente toma pontuais, quando já o fato já ocorreu, e aquelas que a gente possa colaborar com os poderes públicos para que não aconteçam ou não voltem a acontecer. Então, é importante essa atuação do CONSEG, porque, como eu já expliquei aqui de forma breve, além do capitão, comandante da companhia da Polícia Militária e do Delegado, nós temos a participação da CT, da Ovedoria da Prefeitura, do Sistema da Saúde Pública, nós temos o pessoal da Assistência Social. Então, o que acontece? É um conjunto de medidas, porque segurança não é uma coisa em si própria. Ela envolve questões sociais, questões sociais, questões econômicas, porque, infelizmente, a gente às vezes tem essa inserção, essa inserção dentro de uma determinada classe, nós temos uma inserção maior de pessoas mais vulneráveis, então nós temos que também pedir esse atendimento do poder público para que verifique também esse setor, evitando-se que aqueles que são vulneráveis não acabem ingressando na atividade criminosa. Então, é todo um trabalho social. Segurança não é em si aquele ato de repreensão, mas é também o trabalho social, porque, se nós cuidarmos do menor hoje, daquela pessoa que está vulnerável, certamente nós teremos um, uma pessoa humilhante, uma pessoa do mal a menos debatendo, ou seja, criando um conflito com a sociedade de bem. Então, é cuidando do jovem hoje, do jovem que está em situação vulnerável, do adulto que está em situação vulnerável, nós teremos, com certeza, menos criminalidade no futuro. Então, como o senhor mesmo falou, é importante essa representatividade também em outros segmentos, e a participação da sociedade, né? Perfeitamente. Porque, como eu já disse, nas reuniões lá do Conselho, que se realizam na cama, num plenário da Câmara Municipal, um local onde faz o acesso, inclusive no período noturno, participa também a CT, participa a assistente social, a Secretaria de Saúde, então, diversos órgãos integrados para que as questões de segurança possam ser resolvidas como um todo. Porque, às vezes, questões simples hoje se tornam questões de segurança volumosas, questões preocupantes no futuro. Recentemente, o senhor esteve numa reunião aqui na OAB, né? Fala um pouco sobre o que foi que aconteceu nessa reunião. Olha, nós estivemos aqui nos apresentando para essa junta de administração provisória, tá? Fomos muito bem recebidos, porque nós precisamos da participação da OAB em todo esse processo, tá? Se nós não tivermos a participação de todos os órgãos que integram a sociedade na busca pela melhoria da segurança, nós nunca vamos ter sucesso. Então, cada vez mais, nós precisamos agregar todos os órgãos que participam e que, naturalmente, têm disponibilidade de colaborar, de prestar um papel relevante, uma grande importância nessa busca pela melhoria da segurança. E a OAB, além de representar esse papel, ela também está inserida na área que pertence à atuação do nosso a que eu represento primeiro consegue, porque ela está inserida aqui no centro. Além do mais, é uma entidade diferenciada que tem poderes constitucionais de ajudarem muito, porque é uma entidade diferente das outras que pode entrar com ações civis públicas. Então, em casos em que nós vejamos a necessidade dessa atuação, nós teremos certeza de que poderíamos contar com a OAB nesse nosso trabalho. Tá certo, então, doutor, obrigada mais uma vez pela sua participação e por todos os seus esclarecimentos e parabéns pelo trabalho. Nós aqui agradecemos, e só para nós finalizarmos, as reuniões do primeiro conselho que se realizam, como eu já disse, no plenário da Câmara Municipal, todas as últimas segunda-feiras de cada mês, tá? Então, isso é às 19 horas, tá? São reuniões que, geralmente, vão até as 20h30 e será um prazer as pessoas comparecerem, porque somente com a sua cidade unida em prol do objetivo comum é que nós teremos sucesso.